Olá, uma ótima noite. Hoje é quarta-feira, dia 13 de setembro de 2023 e o Sinapse ICL está no ar. Boa noite, César. Boa noite, Robis. Boa noite para a nossa audiência. Vamos que vamos. Olha, o papo hoje é sobre música, entretenimento, cultura e, claro, aquela pitada de política. Daqui a pouquinho a gente vai conversar com a minha xará, Roberta Martinelli. Antes, queria falar com você sobre Aécio Lúcio Costa, que foi o primeiro réu julgado hoje no STF sobre os atos golpistas do dia 8 de janeiro. Ele foi preso dentro do Congresso, pela polícia do Senado. E, César, já votaram Alexandre de Moraes e Cássio Nunes Marques. Sobre o voto de Alexandre de Moraes, ele condenou o Aécio a 17 anos de pena, sendo 15 anos e 6 meses em regime fechado. Já Cássio, com K, foi para uma outra linha. Ele condenou uma pena de 2 anos e 6 meses em regime aberto, sendo descontado os dias em que ele já estava preso. Agora, tem um ponto que me chamou muita atenção. É que o Cássio voltou pela absolvição do crime de golpe de Estado. Eu fiquei estarrecida. Porque, além da condenação ter uma discrepância, ele ter retirado esse crime me chamou muita atenção. Não por acaso, a linha de raciocínio também é difícil de entender, a não ser que você entenda que o Cássio Nunes é um bolsonarista de primeira hora. Daí a importância, por exemplo, da discussão que a gente vem suscitando ao longo das últimas semanas. A importância é de saber como é que vota um ministro da Corte Constitucional brasileira. O Cássio Nunes entende que não tem ali crime contra a democracia e outros crimes mais sérios. E ele entende que isso se trata ali de dano qualificado, de depredação de patrimônio tombado. É basicamente isso que ele alega. Agora, veja que loucura isso. É uma loucura. Te parece que a pessoa foi ali para, ah não, eu só quero causar algum tipo de dano qualificado e depredar o Congresso Nacional, sendo que isso estaria desconectado do ato de tentar subverter a democracia brasileira, que é isso que de fato está em jogo? É óbvio que isso não faz o menor sentido. E é óbvio, a meu ver pelo menos, que a interpretação do ministro Alexandre de Moraes é muito mais pertinente. Não se trata de gostar do Alexandre, do Zanin, do Cássio Nunes. Se trata de seguir o mínimo de lógica aplicável para esse tipo de questão e entender que, meu caro, essa pessoa não estava ali única e exclusivamente para depredar ou para causar dano qualificado, o que quer que seja. É óbvio que isso faz parte de um enredo maior. De uma construção, né César? Exato, e que remete a essa dimensão de tentar subverter a democracia brasileira. O crime mais agudo que deve estar em pauta quando dá apreciação do mérito do que está acontecendo aí, é esse, Hobbes. Agora, não surpreende. Não surpreende que Cássio Nunes vote dessa maneira, não surpreende que André Mendonça vote dessa maneira. Vamos ver, foi suspensa a votação por hora, vai ser retomada amanhã. Se eu não me engano, com a votação do ministro Cristiano Zanin, a meu ver, é uma incógnita como é que Zanin vota amanhã. Será, César, em relação ao golpe? Porque ele já deu demonstrações explícitas de que o voto dele é bastante imprevisível. Eu estou inclinado, eu concordo contigo, eu estou inclinado a acreditar que não, que ele deve ser mais rigoroso e deve seguir o voto do Alexandre de Moraes. Agora, a essa altura também não me surpreenderia, se esse não for o caso, entendeu? Vamos ver, vamos esperar, mas eu estou absolutamente em linha com o que alegou o Alexandre de Moraes. Ele fez um voto bastante incisivo, ele leu um palavrão que estava colocado ali para demonstrar a gravidade do que estava sendo proposto por aquelas pessoas. Não são meros vândalos, foram pessoas que foram instrumentalizadas e que estavam tentando se dar um golpe de Estado. E como disse Xandão, não foi um passeio no parque, né? Que isso fique bem claro. Vamos chamar a nossa convidada, que é a minha Xará, Roberta Martinelli, que é comunicadora, pesquisadora musical, podcaster, radialista, colunista e também mãe da Rosa. Xará, seja muito bem-vinda ao nosso Sinapse, que prazer receber você aqui. Estou feliz de estar aqui também. Só escuto falar de vocês, só dar vocês em todos os lugares. Aí, quando me convidaram, eu falei, gente, fiz alguma coisa de muito certo. Eu cheguei lá e já me convidaram. Nossa, que bacana! Obrigado, querida, pelo teu carinho. É um prazer, a gente também acompanha o teu trabalho. É um prazer te receber aqui. Vamos lá! Xará, você pode se apresentar? A nossa audiência é de todo o Brasil, né? Então, eu queria que você se apresentasse, principalmente pra quem não é de São Paulo, pra quem não tem acesso à Rádio Eldorado, e talvez algumas pessoas também não tenham nem TV Cultura, né? Em seus respectivos estados. Então, eu queria que você se apresentasse pra nossa audiência, pros nossos e-sellers. Bom, meu nome é Roberta, eu me auto-intitulo jornalista e pesquisadora musical. É que outro dia o Penegão falou pra mim que quando alguém fala pesquisadora musical, você imagina uma pessoa, assim, muito séria, do lado de uma vitrola, ouvindo um disco, e que ele acha que esse título não é bom. Então, eu tô buscando um outro título que não é pesquisadora musical, porque ele acha que me dá uma seriedade que não precisa. Mas eu faço isso há bastante tempo, aliás, amanhã até é aniversário dos meus programas, eu tenho um programa na TV Cultura de São Paulo, que passa em outros lugares pelas afiliadas, e tem um canal no YouTube também, pra quem quiser, que é o Cultura Livre, que existe há 14 anos. Uau, é raridade hoje em dia, hein, Roberta? Cultura, as pessoas falavam pra Dona Inezita Barroso, falavam assim, ah, Roberta vai ser a próxima Inezita. E, claro, a Dona Inezita não gostava, porque ninguém gosta de ser, vai ter uma pessoa próxima a você, né, claro, e eu falava, Dona Inezita, imagina, nunca que eu gostei igual a você. Mas agora, há 14 anos, eu fico achando que eu tô com um pouquinho de potencial de ficar o tempo que ela ficou na TV, pelo menos. Olha, Inezita Barroso, de fato, é estrada, hein, é chão, hein, Rô? É chão, é chão, tô me achando, já cheguei me achando. E aí, depois, eu fui pra Rádio Adorado, que é uma rádio de São Paulo, também dá pra ouvir em podcast, tudo, né, a gente coloca tudo pro nível, mas, e trabalho com música brasileira, no começo eu sempre falava isso, assim, a música brasileira que acontece agora. Porque quando eu comecei a trabalhar em rádio, era uma rádio muito rica de programação, mas faltava música brasileira contemporânea, música brasileira atual, e aí eu comecei a trabalhar com isso muito, e fico feliz que hoje, essa música que eu comecei a trazer ali, acho que já tá muito nos outros lugares, já atingiu novos lugares. Bacana. Muito bom. Bom, parabéns pelo aniversário dos programas, isso significa que alguma coisa certa você tá fazendo, por todo o seu sucesso, por conseguir ficar no ar, por quanto tempo, parabéns, querido. Berta, eu quero explorar um tema contigo, eu tava conversando aqui com a Robes nos nossos bastidores, você tem essa questão, você tem um contato muito próximo com as artes, com músicos, com artistas de forma mais ampla, e a gente teve ao longo dos últimos anos aí, essa questão da liberdade de expressão, né? Muitas vezes as pessoas confundindo liberdade de expressão pra avançar crimes e esse tipo de coisa. E o que eu gostaria da tua reflexão é o seguinte, teve recentemente, eu não vou citar o nome porque a minha ideia não é discutir o milagre sem abordar o santo nessa ocasião, mas, por exemplo, vídeos que abordaram atos de violência, tá? Na linha, por exemplo, do que o Tarantino faz em Bastardos Inglórios, sabe? Quando você tem aquela cena do, não sei se vocês assistiram Bastardos Inglórios, quando ele tem aquela cena do taco de beisebol e o judeu, o urso judeu espanca um nazista com o taco de beisebol até a morte e tal. E a minha ponderação pra ti é, existe um limite pra arte? Como é que você sente isso? Por exemplo, cenas de violência mais explícitas ou coisas que possam ser mais ofensivas, como é que você vê o papel da arte nesse sentido? Ou você acha que na arte vale tudo? Não, acho que não vale tudo, não. Eu acho que é uma... A gente tem falado muito sobre isso e é muito complexo, né? Porque como... Eu acho que a ofensa, se alguém se sente ofendido, isso já não vale, né? Então eu acho que a gente tem que fazer essa reflexão nessa liberdade e até onde essa liberdade pode ir. É claro que eu acho que um artista não deve, e isso tem acontecido muito, né? Eu acho que muitas vezes agora o artista fica com medo de fazer isso ou fazer aquilo pra que ele não seja cancelado. Mas eu acho que a ideia do cancelamento, em última instância, é que a gente não ultrapasse limites e que a gente não agrida e não faça nada de mal para outra pessoa. Então eu acho que existe esse limite, né? A gente vê na história da música brasileira a quantidade de músicas, sei lá, machistas que a gente tem. E essas músicas continuam tocando e muitas delas vão sendo reproduzidas. Ah, mas o artista não faria isso. Não faria, por exemplo, sei lá, Vinícius de Moraes mesmo, né? Um cara que hoje em dia, tipo, muitas das músicas deles não passariam, né? E eu acho importante que elas não passem. Porque elas são machistas em algum sentido. Então, ah, eu vou deixar... Isso é muito complexo. Várias músicas eu vou ouvir e falo, nossa, eu toquei essa música muitas vezes no rádio e não tinha percebido o que essa música estava dizendo. Então eu acho que é um exercício pra nós todos, assim, de... se a gente vive nesse mundo com tantas coisas pra gente mudar o olhar, pra gente afirmar o que a gente tem pensado, se a gente tá tendo essa oportunidade, acho que é uma oportunidade pra todo mundo, pra artista, pra quem recebe arte. Aí tem muito aquele papo, ah, mas hoje em dia, então, é tudo muito chato. Não é muito chato. Eu acho que é muito chato quando alguma pessoa se sente agredida com uma obra de arte, né? Isso é muito chato. É verdade. Ô, Roberta, posso te pedir pra ficar um pouquinho pra tua esquerda? A nossa produção tá pedindo aqui por conta do enquadramento um pouquinho... Pro outro lado. Não vai embora, não vai embora. Aí, aí tá perfeito, querida. Aí tá perfeito, obrigado. E, Roberta, queria falar com você sobre o artista no palco. Pra você, faz sentido ou não censurar um artista no palco? E se você é contra ou a favor de manifestações políticas no palco também? Super. Super a favor. Eu sou super a favor. Eu tenho um projeto que eu muito me orgulho e que surgiu em 2016, depois do início do fim do mundo, né? Do golpe, de tudo que a gente viveu. Que chama Acorda Amor. Que é um projeto que a gente estreou no sete Pompeia. Eles me chamaram na época pra fazer a direção artística de um projeto de carnaval. E eu falei, putz, a gente tá num momento tão difícil. Eu queria fazer um projeto político. Eu não queria fazer um projeto de carnaval. Vamos fazer um projeto? Aí a gente fez o Acorda Amor, que reunia a Linniker, a Letrux, a Xenia França, a Maria Gadu e a Lued Luna. Ela 5, a gente pegou um repertório de músicas que a gente achava que cabiam pro momento que a gente tava passando. E levou esse show pro palco. Esse show depois virou um disco, tá disponível em todas as plataformas pra quem quiser ouvir. Mas foi muito importante esse show, porque a gente fez ele em 2016, 17, ali. Estreou em fevereiro de 2017. E aí em 2018, entre turno de eleição, a gente tinha um show em outubro, no Circo Voador, no Rio de Janeiro. E foi um show muito, 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 muito louco. Foi a coisa mais forte que eu acho que a gente viveu. Porque as meninas estavam sendo muito ameaçadas. Era um projeto que nós todas e todas elas no palco se vestiam de vermelho. O chão inteiro era de pétalas vermelhas. E começou a rolar tantas ameaças pras meninas na época que elas falaram, a gente começou a entrar em parafuso. A gente vai pro Rio de Janeiro, vai subir no palco de vermelho. Não vai ser perigoso. O que a gente faz? E virou uma super questão. E aí a gente, numa discussão infinita, e eu lembro a Lué de Luna falando, gente, se a gente se sentir ameaçado por usar uma cor de um projeto que a gente está lutando, porque a gente acredita, que a gente está colocando no palco, porque a gente precisa colocar isso no palco nesse momento do Brasil, o que a gente vai estar mostrando? Então a gente vai ter que ir e vai de vermelho. E aí a gente foi de vermelho. E foi todo mundo. Eu estava grávida da minha filha Rosa na época e lembro até que elas estavam com tanto medo que eu falei, não, eu entro no palco antes, eu leio um texto. E a gente fez uma... Nem sei dizer o que foi aquilo. A gente saiu de lá acreditando que o mundo ia mudar, sabe? E que ia acabar aquele cara, não ia existir, que ia dar tudo certo. Foi realmente um dia fora do tempo. E depois, enfim, depois veio a eleição e aí a gente viveu tudo o que viveu. Mas foi um projeto muito importante, o Acordo Amor, nesse sentido. Porque para mim não tinha nada mais importante naquele momento. E ver o que a gente fez com aquela trajetória daquele projeto no palco, e aquelas artistas, e o medo que elas tinham, e a ameaça que recebiam, e tudo o que aconteceu, me deixou muito claro. assim, como é importante para o artista se posicionar. Eu não consigo entender o não posicionamento de um artista. Sei que, com isso, perdemos dinheiro, patrocínio, um monte de coisa. Eu mesma já perdi muita coisa. Elas perderam muitas coisas, as meninas. As meninas, tipo, Letrux tinha um patrocínio fechado para fazer um DVD. Caiu o dinheiro, ela fez na raça depois, entendeu? Então, é claro que tem isso. Mas, historicamente, e o que a gente constrói como obra de arte no final, não tem, não tem. Que bom que você teve essa liberdade, porque em grandes festivais, por exemplo, já nem tanto, né? Alguns proíbem, inclusive, dos artistas se manifestarem publicamente, em que no palco, não querem arcar com tudo aquilo. como se a música e as artes fossem a parte da sociedade e do mundo que vivemos, né? É tipo o futebol, né? O que acontece dentro de campo não tem nada a ver. Assim, como assim? O palco é uma manifestação artística, né? Não, é um absurdo isso. Mas é um tema sensível. Eu acho até a pessoa me incomoda, assim, é claro, eu acho que todo mundo tem que pagar conta, a gente trabalha, a gente tem que viver, a gente tem tudo isso, entendeu? Mas se alguém chegasse pra mim, eu trabalhasse num lugar e falasse, olha, Roberta, você vai lá e fala pros artistas que eles não podem falar isso. Meu, não, eu não falo. Assim, eu jamais vou falar pra uma pessoa que ela não pode falar isso. Nunca. Então, assim, é claro, né? Eu comecei a trabalhar com rádio e TV com 27 anos e as pessoas sempre falaram, ah, a Roberta é muito corajosa, as coisas que a Roberta faz, ela é muito corajosa. E eu, com o tempo, fui entendendo que não é coragem só, né? Acho que tem um tanto de privilégio que dá uma segurança pra mim, né? Na hora de... De bancar, né? É, não é só coragem, claro. Quem é corajoso se não tem outras coisas, mas, assim, eu, dentro do meu privilégio, dentro do lugar que cresci, do jeito que fiz, me porto assim. Eu faço assim e gostaria que fizessem assim dentro de cada um da sua, claro. Tá. E só pra, de alguma forma, complexificar a questão. E se o artista, por exemplo, quisesse fazer uma alusão ao bolsonarismo no palco, entende? Porque é óbvio, e nesse caso, considerando que o bolsonarismo é algo tão extremo, tão absurdo, eu até entendo que é relativamente fácil de combatê-lo. Mas se o cara tem alguma bandeira, por exemplo, mais à direita, da direita liberal, dessa direita mais palatável, e esse cara dissesse, Roberta, eu vou fazer isso no palco. Como é que você se posicionaria? No seu programa, por exemplo, lá na TV Cultura. Vai. Ai, que cílimo, gente. Eu achar... Eu convidar um artista que fala isso, eu acho que não sei, assim. Não sei se eu conheço um artista bolsonarista. Olha que eu vou chamar o Trajá Rigor lá para o seu programa, hein? Não, então. Mas aí eles não vão, entendeu? Entendi. Eu acho também que o que eu acho de verdade, outro dia eu fiquei falando isso, por exemplo, o Fagner. É uma pessoa que... Esse mexe comigo. O Trajá Rigor não me tira do eixo, mas o Fagner me tira do eixo. Mas eu acho condizente com o atual momento da carreira dele. Eu acho que um artista conectado com o seu tempo e criando no Brasil que a gente vive, a obra reflete o momento em que ele vive. Então, assim, quando eu falo do Fagner, eu estou falando do Fagner lá de trás. Eu não estou falando da produção atual, entendeu? Então eu acho que tem essas mudanças também. Eu acho que um artista criador, um artista pensante, um artista ativo, em todas as contas, a obra dele está refletida com o que ele pensa. Então é difícil eu curtir uma artista bolsonarista. Então, eu ia te perguntar isso, sabia? Eu ia te perguntar se você teve alguma grande decepção, por exemplo, considerando algum artista que você respeitava muito, e na ascensão do bolsonarismo, esse cara se mostrou bolsonarista. Porque eu tive de escritores, de atletas, gente que eu respeitava, e que quando acende o bolsonarismo, de artistas mesmo, músicos e tal, gente que eu respeitava. O povo saiu do armário, e aí foi um choque. E aí vem a ascensão do bolsonarismo, e isso é uma pancada, e eu perco o respeito, e eu paro de escutar, eu paro de acompanhar essas pessoas. Isso aconteceu contigo, Roberta? Se você não quiser falar o nome da pessoa, normal, mas... Como é que você... Você passou por essa experiência? Olha, eu acho que não... Nada que me tenha me surpreendido, assim. Tem aquele diz que me diz que, né, tipo, ai, não sei quem falou que não sei quem votou uma vez, mas tem aquela pessoa que chegou e falou e que eu tenho certeza absoluta e me decepcionei, não me lembro assim, 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 não lembro de fato. Mas, tudo pode acontecer, né, gente? As pessoas... Queria continuar um pouco... Exatamente, as pessoas são muito loucas, e saem do armário quando a gente menos espera, tipo, tudo isso acontece. Queria continuar nesse papo de censura, porque eu acho que ele tem tudo a ver com entretenimento, com cultura, e saber se você, que trabalha, né, em grandes meios de comunicação, já sofreu algum tipo de censura, do tipo, essa música não toca aqui, esse cara não se apresenta aqui, eu vou editar e vou tirar essa música, porque fala mal de fulano, ciclano, e aí vai ter um conflito de interesse com o meu canal de televisão. Queria saber se você já sentiu na pele esse tipo de censura? É uma censura. A única vez foi pública e virou um caso de jornal gigantesco. É? Conta pra gente. Foi, faz muito tempo, foi o Alaph, há muitos anos, uma banda, e eles tinham uma música que no final da música tinha um trecho que falava Dória e Alckmin, Alckmin naquele tempo, não é. O outro Alckmin. Que mundo, hein? Era Dória e Alckmin, seus playboy, vem me pegar, alguma coisa assim, o trecho da música. E quando o programa passou no ar, essa parte tinha sido editada. Uau! Você não soube? Você viu no ar isso? Não, ninguém soube. Aí a banda me ligou e falou, Roberta, aconteceu isso, a gente vai falar? Eu falei, claro, vocês têm que falar, pode falar o que vocês quiserem. E aí eles falaram, saiu em algumas revistas mais de esquerda, assim, e aí eu fiz, na época que o Facebook bombava mais, né, e aí eu fiz um post falando do meu programa de uma cultura livre, eu sempre prezei pela liberdade, continuaria prezando, que eu entreguei o programa inteiro, ele foi editado depois, eu também fui surpreendida no ar, contei o que tinha acontecido, e aí, bom, aí virou um caso de Correio de São Paulo, Verde, Estado, saiu em todos os lugares, e na época o presidente da cultura era o Marcos Mendonça, ele teve que ir na Câmara explicar o motivo da censura, voltou atrás, e aí TV Cultura, depois a última notícia, depois de um longo 15, 20 dias de discussão na imprensa, foi TV Cultura volta atrás e exibe o programa na íntegra. Tá. É, eu quero falar sobre isso, eu quero falar sobre a Fundação Padre Enchieta, como é que você sente isso sob a gestão do Tarcísio, se existe algum tipo de influência nesse sentido, mas antes, tem um tema que me chamou muito a atenção, que você falou de coragem e privilégio, e eu achei bastante honesto, bastante consciente da tua parte, relacionar essas coisas que ninguém tem coragem se você sente que a tua integridade, ou pelo menos é muito mais difícil ter coragem, se você sente que a tua integridade física, de fato, tá em jogo. E você sendo a craque, Huberto, aqui você é dessa, da cultura, das artes e tal, até hoje, você sente que existe um certo privilégio branco que te ajuda a prosperar, se você tem uma carreira nessa seara, ou você acha que hoje as coisas já estão caminhando pra um processo mais igualitário, não? Não, acho que não. Tá longe. Ajuda a ser branco, hétero e tal. Claro, super. Acho que isso, eu acho que sim, acho que as coisas melhoraram um pouquinho, e acho que a gente vem trabalhando isso, e acho assim, isso em tudo, né? Em pensamento, mas, por exemplo, outro dia eu fui fazer uma mesa, imediar uma mesa no festival litero-musical em São José de São Paulo, que era eu, uma liderança indígena, um mestre quilombola e um poeta branco hétero. E os dois começaram, primeiro foi a liderança indígena, depois foi o quilombola, depois foi o poeta. E, enquanto, depois que os dois falaram, eu mesma pensei, falei, nossa, vai ficar muito escrito agora pro poeta, né? O que ele vai fazer? E ele, na hora, pegou o microfone e começou a falar alto, tentar chamar, e no meio ele parou e falou, gente, desculpa, é a primeira vez, eu tenho 80 e poucos anos, é a primeira vez que eu tô participando de uma mesa como essa, eu tô realmente sem palavras, não tenho o que dizer, eu tô, eu quis ir embora, eu não sei o que tá acontecendo, é a primeira vez que eu tô vivendo isso. Entendi. E eu achei, achei bonito de ver essa mudança dele, porque, no primeiro momento, ele tentou recuperar a narrativa, né? Que a narrativa sempre foi dele, sempre foi ele que contou tudo, né? E no meio do caminho, ele percebeu que não ia, que não tem, que não dava, assim. E eu achei bonito de ver essa virada dele, eu acho que a gente vive uma discussão de narrativa, ele acha importante que a gente esteja ouvindo outras histórias e melhorando isso um pouquinho, mas que tá longe, tá muito longe. Boa, querida. É, verdade. Curiosidade, vocês consideram uma pessoa politicamente ativa e emendando nessa pergunta, qual é a sua maneira? Porque cada um tem a sua maneira de fazer política e de defender as suas bandeiras. Eu queria saber qual é a sua, Roberta Martinelli? Boa. Eu me considero politicamente ativa e acho que a minha maneira de fazer política é com a arte, né? Então, eu acho que é essa, é levando essas músicas para os meios de comunicação, é falando sobre essas obras, é desse jeito, é o jeito que eu aprendi, é o jeito que me toca também, é o jeito que me abre, é o jeito que me emociona, por exemplo, o Acordo Amor, quando eu fiz, foi tipo, nossa, o que eu tô fazendo? Era isso que eu precisava fazer nesse momento, assim, nada que eu fiz, nada que eu tava fazendo tava dando certo. Sair na rua, toda casa pessoa, eu poderia fazer tudo isso, mas nada disso tava me movendo tanto quanto colocar aquele espetáculo no palco e ver aquelas meninas cantando aquele repertório e a gente tava com tudo aquilo entalado naquele momento. Então, acho que essa é a minha maneira de ser politicamente ativa. Muito legal. Só queria fazer um parênteses, porque eu lembro que, enfim, quando eu ia, eu ia a muitos shows, eu adoro, né, música, e teve uma época do Brasil que o problema era Planet Ramp, ponto final. Fumar maconha, era. Não tinha outro problema, né, do artista ser tirado do palco, ou de você, ou do show ser cancelado. Cara, o problema era Planet Ramp, né? E hoje em dia, né, a gente tem tantas questões, né, que podem... Tanto problema. Tanto problema. Sabe? Que, por um outro lado, a gente sente porque, vamos lá, tudo bem, era apologia à maconha, apologia às drogas, era uma questão. Mas agora a gente tá falando de questões sociais, né? De questões comportamentais, por questões políticas, quer dizer, o leque é outro, né? A realidade é outra, quando você fala em música. Não que essas não sejam questões sociais, mas veja, o D2 e a Planet Ramp foram perseguidos porque falaram eu canto assim, porque eu fumo maconha. E aí você tem o presidente da república utilizando a rouba pra falar de quilombolas. Você tem o então presidente da república dizendo que mulher, nasce mulher porque ele fraqueja no momento da concepção. Que ele preferiria o próprio filho morto num acidente de carro se o filho fosse gay. Então veja o nível de esgarçamento que a ascensão do bolsonarismo causou no nosso tecido social, né, Roberta? Sim, e é isso. O Planet Ramp lançou um disco super político e com todas essas questões, porque nem o Planet Ramp consegue ser só Planet Ramp. E o D2 foi super importante também, super ativo politicamente, porque o D2 é esse cara que consegue se infiltrar, né? É muito louco como ele entra, mesmo, sei lá, eu acho que tem uma elite que curte ele, eu acho que ele entra nums lugares que as pessoas falam ah, não gosto dele politicamente, mas eu curto o som. E eu acho essa frase, né, que você fala, meu, que frase tonta, mas ao mesmo tempo, pô, que importante que esse cara não tá percebendo que o D2 tá entrando na cabeça dele de alguma maneira pra, de repente, abrir um pouco. Cara, e esse tema que você traz é muito bom, porque, assim, eu sempre tive amigos, o cara se amarrava, até hoje, curtia Rage Against the Machine, por exemplo, o cara curtia punk rock ou curtia várias outras pessoas que você vê, pô, é claramente antifascista. E aí o cara pega e vota no Bolsonaro, cara. É um contraste. E você fala, como é que concilia tamanha contradição nesse sentido? O cara gosta de Mano Brau. O cara passou a vida inteira cantando se eu fosse aquele cara que se humilha no sinal, não sei o que e tal, e de repente aparece votando no Bolsonaro, cara. Então, assim, ouça, porque Rage Against, você ainda pode falar, ô, você gostava dos riffs só do Tom Morello, você não entendia o que o Zaque de la Rocha tava cantando. Ok. Agora, Mano Brau, você tá ouvindo que o cara tá cantando a vida inteira, né? Tem um... Sabe o que ele representa. Entendeu? Por favor, é muito louco, hein, Rô? É muito louco pensar em tudo isso. Mas isso tem muito, né? É engraçado isso. Eu, na Rádio Eldorado, toda sexta-feira, eu atendo telefone ao vivo, né? Sei. E uma vez, tiveram duas vezes que foram muito loucos, até que vocês falando aquilo de dar palco pra bolsonarista ou não dar palco, né? Mas uma vez foi no dia da prisão do Lula, um dia depois eu atendi a telefone. E quando eu cheguei pra atender telefone, um moço ligou e falou, ô, Roberta, hoje todo brasileiro tá feliz porque o Lula foi preso. E aí eu falei, não, a frase tá errada, todo brasileiro não tá. O senhor pode estar feliz e o senhor pode falar sobre você. Mas tem muita gente triste e pode ter algumas pessoas felizes também. Então o senhor tem que arrumar essa frase pra poder falar ela direito. E aí ele falou, ah, tem razão. Eu tô muito feliz porque o Lula foi preso. Eu falei, ah, agora tudo bem. Ah, você tá feliz, né? Se você gostaria, né? Enfim, continuei conversando com o cara. E aí depois dele ligou um cara e falou, é, Roberta, que saia justa, você, toda de esquerda, tendo que ouvir aquele cara e não sei o que, né? Aí eu falei, meu, saia justa nenhuma porque eu atendo o telefone pra que as pessoas liguem e falem. Eu não faço uma pré-seleção, eu não faço nada. Saia justa seria se eu quisesse que as pessoas falassem o que eu quero. Eu não quero que as pessoas falem o que eu quero. Elas vão ligar e falar o que elas quiserem e dentro do que elas querem o cara quis falar isso. É, bacana. Roberta, você quer perguntar, Lu? Não, pode ir, depois eu pergunto. Eu queria saber dessa questão, não sei o quanto isso é um tema espinhoso e também não quero eu aqui te colocar em maus lençóis, mas considerando essa questão da Fundação Padre Enxeta com a TV Cultura, a gente sabe que a Padre Enxeta sustenta a TV Cultura. É a mantenedora do Estado. E que veio, a grana vem, me corrija se eu estiver errado, mas acredito que sim, a grana vem do governo federal. E a gente sabe que agora o Tarcísio de Freitas é um cara abertamente... Governo do Estado. Governo estadual. Isso, estadual. O Tarcísio de Freitas, né? É que você falou federal, por isso. Ah, perdão, desculpa, não, o estadual. E o Tarcísio de Freitas é um cara abertamente à direita, um bolsonarista de primeira hora. Você sentiu que alguma coisa mudou? Tem algum tipo de pressão para que, olha, não pode atuar, não pode, por exemplo, se manifestar de determinada forma ou isso não acontece na cultura? Olha, eu estou lá há 14 anos. Falar que não, que as coisas mudam, claro, em cada presidência da TV Cultura, eu acho que isso influencia mais do que o governador, né? Mas, claramente, cada governador acaba levando um presidente. Mas o presidente manteve-se o mesmo da gestão anterior. Então, a TV Cultura segue como estava na gestão anterior, que, confesso para vocês, dentre todas as gestões que passei na TV Cultura, é a melhor. Porque são pessoas de televisão que curtem fazer televisão e que estão preocupados com televisão. Eu acho que é uma gestão menos influenciada por política que eu já vivi nesses 14 anos. Boa. Então, essa gestão da cultura, é assim, eu sigo com liberdade total, tenho feito o meu programa que sempre fiz e com o apoio da direção, da chefia e tudo mais. E o presidente segue o mesmo. Então, por enquanto, estamos iguais. Boa, querida. Deixa eu te perguntar, queria falar um pouquinho sobre as músicas de protesto, que sempre tiveram um papel importante, né, ao longo da nossa história, trazendo reflexões, críticas, e até estimulando, né, grandes movimentos aí, pode falar de movimentos estudantis, por exemplo, eu sou fanzoca de Nina Simone, dá para falar de Gil, dá para falar de Caetano, Geraldo Vandré, tem uma lista muito grande. Agora, você que é ligada nessa atualidade, nessa nova safra, nessa nova geração, você traria alguns nomes para a gente poder conhecer também? Boa. Ah, eu acho que tem muita gente. Tem oito? Que bom! Que legal. Tem muita gente, eu acho, tem muita gente, bom, nem é, é difícil a nova geração, né, porque eu nunca sei quando começa, a gente brinca com a nova geração, antigamente, a gente falava que ia de Malu Magalhães, a Romulo Frois, que agora já deve ir de Sofia Chablau e o Menor Me Perda de Tempo, que é uma banda de vinte e poucos anos, até, sei lá, Jussara Marçal, enfim, né, uma nova geração, eu não sei muito bem aonde eu coloco a nova geração, mas, é, considero como música contemporânea, né, eu acho que o trabalho que Jussara, Kiko, Nude, fazem, que eu acho super bonito, Douglas Germano, que é um baita compositor também, já é mais velho, demais, que tem uma, um discos muito políticos e muito atuais, é, os mais jovenzinhos, né, deixa eu pensar quem tem, ah, tem esse, o que eu falei agora, que chama Sofia Chablau e o Menor Me Perda de Tempo, nossa, nunca ouvi falar, eu também não, legal, legal, tem vinte e poucos anos, tem uma banda nova também, pelados, muito bom, esses são bem jovens, né, os mais novos, eu brinco, quando eu comecei a trabalhar com os, eu era a Robertinha, aí de repente ficou todo mundo na minha idade e agora de repente todo mundo podia ser meu filho, vai passando, é assim mesmo, eu sei como é que isso funciona, o que que aconteceu, gente? Roberta, e, eu quero te perguntar se você tem, por exemplo, uma música, eu sei que é um pouco clichê, tá, e que talvez o termo seja, seja, um pouco piegas, mas, você tem uma banda, uma música que te ajudou a salvar a tua vida e eu vou te explicar o porquê isso, eu, durante a pandemia, um pouco antes da pandemia, eu tive uma decepção muito forte, e eu vi, por exemplo, Josiara, não sei se você conhece Josiara, é uma artista maravilhosa e ela tem uma música que chama Nanã, e tem um trecho maravilhoso que ela fala, que a mãe dela, diz pra ela, minha filha, entenda, cresça com base no teu sofrimento, procure abrigo, chama Nanã, essa música, da Josiara, e eu senti que essa música foi tão forte pra mim, que foi o mais perto do que eu já cheguei de um, da arte, de fato, salvar a minha vida, sabe, eu escutava essa música, assim, no repeat, por meses, você teve algum artista ou alguma música que exerceu função análoga pra você nesse sentido? Olha, pra mim, eu acho que a música, é muito, lá vou eu, né, muito em si mesmo, nada, mas tem um lance do Acordo Amor, a gente fez uma versão pra gente aberta do Erasmo e do Roberto, do Carlos, né, certa gente aberta, se o amor chamar, eu vou, com as cinco meninas cantando, e essa música, realmente, foi uma música que me acompanhou muito durante pandemia, durante todo esse processo de 2016 pra cá, eu acho que é uma música, é, ah, que foi muito importante, eu gosto dela, eu gosto muito da versão do Erasmo também, mas eu gosto das meninas porque tem o lance coletivo, delas abrindo voz, cada hora é uma, então fica essa coisa meio, vamos todas, sabe, e elas ficam no final todas juntas, pensando se o amor te chamar, eu vou, eu vou, eu vou, eu vou, eu vou, eu vou, e não para de falar, eu vou, então acho que, gente aberta, talvez seja essa, mas você me surpreendeu com a Josiara, adorei. É, muito boa, eu adoro também, eu vi ao vivo. Josiara é uma baita violonista, ela toca violão muito simples, não conheço, não conheço. maravilhosa, e as coisas que ela escreve também é tudo maravilhoso, a poesia dela, a presença dela no palco é algo assim, Josiara é demais, vou fazer um paralelo aqui, porque sabe o que me salvou na pandemia, César? Eu vou confessar, o chat vai cair agora, live do Raça Negra, me salvou durante a pandemia, juro, gente, foi a salvação, porque assim, primeiro um flashback monstro, a gente era moleque, né, um flashback monstro, e me trazia uma certa alegria, assim, um calorzinho no coração, daquele momento que a gente não sabia o que ia acontecer no dia seguinte, te juro, assim, em casa, live do Raça Negra, rolo solto, durante a pandemia, foi isso que aconteceu, agora, aproveitando que a gente está falando de live, a gente está falando de internet, a gente está falando de streaming, eu queria entender com você um pouquinho sobre o consumo de música, que mudou muito, né, antigamente, o cara para ser famoso, ele tinha que tocar na rádio, ele tinha que aparecer no Faustão, tinha que estar na Globo, se não, é, boa, não existia, né, e hoje em dia o cenário é outro, a maneira de consumir música mudou, e aí eu queria entender com você, que cenário é esse, e já vou emendar, qual seria então o papel do rádio hoje em dia? Seria um novo papel? Eu acho que o cenário mudou muito, mas eu acho que a pandemia nos trouxe de volta um tanto do cenário antigo, sabia? Eu digo isso porque, quando eu comecei a trabalhar com música, em 2009, eu acho que era esse momento de transição, onde era legal, a internet meio, ah, surgiu um negócio chamado My Space, as bandas podem aparecer e se apresentar, e elas colocam a música lá, e chegam para todo mundo, não precisa mais de gravadora, não existe mais uma major que vai escolher os discos que devem ou não devem ser lançados, então, virou muito, agora a gente é independente, agora o Emicida vende a mix tape dele por um real, e vai vender um monte, agora, não sei quem, sabe, o que eu acho que virou de uma geração, que cada um inventava o seu modo de fazer, e que com isso foi se construindo alguns modos de se sobreviver no mercado da música, um mercado que tinha, supostamente, a gente falava quebrado, que as gravadoras não existiam mais, que era um delírio, porque elas existem e continuam fortes, mas, tinha esse novo método de produção, o que eu acho é que aí passou-se o tempo, e pandemia, tudo isso que foi construído no mercado da música, acho que assim como também políticas públicas para a música, foram tão enfraquecidas, e as coisas ficaram tão difíceis, que eu acho que a gente deu uns passos e voltou para uma lógica de um pouco quem tem número e quem vende é o que importa, tanto que no meu programa, a discussão virou muito forte sobre fracassei ou não fracassei, sabe, muitos artistas falando, meu, por que eu estou fazendo isso, não tenho mais que fazer isso, porque eu acho que a gente deixou de fazer show, deixou de estar na rua, e aí se resumiu, há números, há views, há plays, e aí uma live vai ser paga, vai ser paga, mas quem vai pagar a live? O tal banco vai pagar a live, mas vai pagar para quem? Para o Juliano Goste, ou vai pagar para o Alok? Para o Alok, para a Ludmilla, para a Isa, vai pagar para esses, mas e os outros? Pronto, eles foram. Então, eu acho que teve uma, um lance muito forte do mercado independente que a gente estava construindo, era frágil demais, claro, as bombas foram enormes, né, foi um desgoverno e uma pandemia, foi fácil também, mas eu fico pensando daqui para frente, o que a gente pode fazer para que nessa construção de um próximo mercado de música independente, caso a gente passe por uma turbulência novamente, a gente tem que ter alguma coisa construída que seja mais forte do que a gente vinha construindo, para que isso não se abale tanto, porque eu acho isso agora, por exemplo, todos os todos voltaram, o pessoal está indo em muitos shows, tem muitos festivais, tem muita coisa, mas é mais para o entretenimento, mas tem ainda muito artista com dificuldade de voltar ativa e circular, né, então eu acho que tem um lance de voltar a políticas públicas e tudo isso, para que a gente volte a ter um mercado cultural de diversos tamanhos e não só para quem entrega muito resultado. Posso só pegar esse gancho de políticas públicas, Rô, queria entender com você quais são as ações mais urgentes, então, que o Ministério da Cultura deveria pensar, né, já nesse novo cenário, considerando o que você contou agora para a gente como lição aprendida, né? É, eu fico pensando que eu acho que um lance muito urgente é da gente, como a gente faz uma coisa que não possa ser destruída tão fácil, né, tão fácil eu quero dizer assim, é claro que eu acho que o bolsonarismo percebeu muito rápido que a arte era uma arma muito forte contra eles e não à toa passou a atacar a arte diretamente e tanto, mas atacou bem também, né, porque realmente abalou a estrutura, não foi fácil passar por isso. Então, o que eu fico pensando é como criar coisas que não possam ser destruídas numa eventual tempestade próxima, né, porque a gente já passou por uma ufa, né, que a gente passou, tipo, passou por pouco, eu fui ouvir o podcast do Alexandre, eu quase, eu fiquei desesperada naquele começo, parecia que ele estava vivendo tudo aquilo de novo, sabe, o céu, pelo amor de Deus, pelo amor de Deus. Então, o que eu acho que a gente tem que pensar é em como construir coisas que não possam ser destruídas para que a gente consiga manter. Eu acho que tem muitas casas de shows de pequeno e médio cor que não resistiram à pandemia. Então, essa circulação diminuiu muito. O artista, hoje em dia, na música, vive de show, né, não vive de disco, porque não existe venda de discos. Os plays e essas coisas não dão dinheiro suficiente, nem dão dinheiro, né. Então, como também arrecadar isso para os compostores. Então, acho que a gente tem que pensar em tudo isso para construir um mercado. É, um mercado muito grande, né. E é isso, quando eu vi artistas de médio porte que eu achava já estabelecidos, falando que estavam, é, putz, eu fracassei, acho que eu não vou mais fazer isso, preciso pensar no que eu vou fazer, sabe. Eu falei, meu, o que está acontecendo? E foi muito forte isso, porque eu comecei a falar muito sobre isso e recebi uma mensagem de um ouvinte e eu achei muito bonito, porque ele falou, Rô, eu estou vendo os artistas no seu programa falando que fracassaram. Mas eu preciso dizer que eu, como público, fracassei também, porque eu não tenho mais dinheiro para comprar um disco, eu não tenho mais dinheiro para ir em um show. Então, é isso, existe toda uma cadeia que é prejudicada, né, e a gente, como colocar isso, alguém me contou uma vez uma história que tinha uma reunião de vários secretários e aí o de segurança falou que precisava disso, o de saúde falou que precisava daquilo e aí o de cultura falou, ah, então deixa. E eu acho que, nem sei se é verdade, essa história, acho que nem deve ser, mas virou uma lenda que eu já estou resolvendo. Mas é isso, assim, não é então deixa, eu acho que a cultura é fundamental e como a gente tem que construir isso para que continue fundamental e para que seja de acesso, assim, a todos, né? Querida, eu queria ouvir de ti, na tua opinião, quem é a voz mais bonita da atualidade? Até umas duas ou três, vai, te coloquei under the spot. total, né? Essa daí, oi, 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 sabe porquê, cara? Tem algumas vozes, rarissimamente isso acontece comigo, que me despertam uma sensação de, oh meu Deus, feelings, sabe assim, de tipo, oh meu Deus, feelings, nunca ouvi isso na minha vida. bate de cara, Rô, é algo assim que, os dois primeiros acordes, eu já sinto que essa voz é genial. A une, eu senti isso com a Gadu, por exemplo, quando eu ouvi Gadu pela primeira vez, eu senti, essa menina é genial, ela é um monstro da música. E agora eu senti isso, mais recentemente, uma menina que chama Ana Gabriela, não sei se vocês sabem quem que é, ela canta com o Dinho Ouro Preto, do Capital Inicial. Tudo a respeito da voz dela, é absolutamente brilhante. Então eu queria ouvir se você tem, quem que foi, se tem alguém, ou algumas pessoas que você gostaria de salientar, nesse sentido, e alguém que escreve também, que você entenda que é um compositor brilhante, que você tenha tido contato recentemente. O Douglas Germano, que eu já falei aqui, eu acho um compositor brilhante, pela atuação política dele, ele que fez aquela música que a Elza Soares gravou, a Maria da Vila Matilde, Cadê Meu Celular, eu vou discar um 8-0, o 8-0, e que a história é super bonita, ele viu a Elza muitos anos, com a Marília Gabriela, numa entrevista, falando que violência não era permitida, e não sei o quê, então ele fez essa música anos depois, para a Elza Soares gravar. Então, o Douglas Germano, eu acho que no sentido político, no sentido de conexão com o que a gente está passando, ele é um cara muito afiado, e eu admiro ele demais. Tem até show agora, a gente tem que ir agora, na Casa Natura, aqui em São Paulo, que eu recomendo fortemente, porque ele é bom mesmo. E voz, voz é muito difícil, porque... Opa! Ih, perdemos. Voltou! Gente, era o Sulpa me ligando. Para te assistir aqui no ICL. Opa, Pinto! Ele vai me ligar mais umas dez vezes, eu acho, porque ele não costuma desistir. Avisa que acaba oito e meia, pô! Total, calma, calma, segura aí. Até me perdi, mas... A voz! Tem uma voz que é um cantor da minha geração, ele é mais jovem do que eu, da geração mais nova do que eu, mas que eu admiro a voz, porque eu acho que ele vem se tornando, ele é um baita compositor, e vem se tornando um grande cantor, que é o Tim Bernardes. Eu... Uhum. Ele tem a banda do Terno, não sei o quê, mas ele já tem dois trabalhos solos, e eu acho que ele está cantando, assim, a voz dele, eu acho a voz dele impressionante, acho que ele chega em lugares que eu acho inacreditável, um garoto, né, eu sou para sempre garoto, conheci ele com 17, ele está super entendendo, não sei lá, mas eu acho a voz dele impressionante. E a Linniker também, eu acho que é uma voz muito, muito impressionante, e trabalhando com ela no Acordo Amor, tinha um lance que a gente ficava meio, é, putz, a Linniker vai chegar, cadê ela? Ela chegava, é impressionante, assim, o que ela faz, a facilidade com que ela canta, a facilidade com que ela está no palco, então eu acho que Linniker e Tim são duas vozes que me impressionam. Que delícia. Delícia. Agora eu vou continuar nessa pegada. Vamos lá. Um show que você gostaria de ter ido e não dá mais, não teve jeito, né? Porque ele já partiu, ela já partiu, a banda não existe mais. Vai, depois eu quero ouvir o César. Eu gostaria de ter ido no show do Bob Marley, pronto, já falei. É difícil evitar isso, né? Comecei. Ai, Mara. É, Bob Marley é difícil evitar. É, Bob Marley pra mim é... O que você diria, Roberta? Eu acho que eu queria ter visto a Nara Leão, eu nunca vi a Nara. Ai, que Mara. Eu acho que a Nara é uma que eu gostaria de ter visto. É, tem tanta coisa, eu não vi... É, eu não vi ao vivo ainda. Pô, eu adoro o Led Zeppelin, eu ainda não vi a Rage Gangst, apesar, eu gosto muito do Zack de la Rocha, principalmente das ideias dele, do quanto ele conseguiu se manter coerente com aquilo que ele propõe. Porque, e essa é uma questão que eu quero trazer pra Roberta também. Eu, a gente conversou, eu não lembro, é tanta entrevista, mas que a gente falou a respeito dessa questão da coerência, de ascender, principalmente se você é um artista, com base em pautas progressistas, e a partir daí, de alguma forma, por exemplo, fazer comercial pra banco, foi o que a gente tinha colocado aqui, se isso caracterizava alguma incoerência e tal, lembra que a gente teve essa conversa? E, eu não sei, pra mim, eu acho que, de muitas maneiras, é um pouco cruel exigir das pessoas que, ah, não, você não vai se corromper, você não vai fazer comercial de banco, você não vai fazer aquilo, mas o mundo inteiro é capitalista, cara. E os boletos chegam, né, César? Exato, as pessoas precisam fazer a manutenção da vida, todo mundo quer protagonismo social, todo mundo quer prosperar economicamente, isso é absolutamente compreensível, a meu ver. Como é que você trabalha isso, na tua, com as pessoas que você tem contato, Roberta? Eu acho que mais jovem, eu era mais radical, no sentido, eu chamava as pessoas de vendidas, mais fácil. E hoje em dia, eu acho que eu entendo melhor, eu acho que a gente consegue, ocupar espaços, sem deixar de ser quem a gente é. E a gente não está considerando que isso é vendida, eu acho que se você, é, é uma pessoa, artisticamente ativa, que vai lá, que faz suas coisas, que está sempre, não sei o quê, e faz um lance de banco, eu acho, eu entendo mais, quase como uma infiltração sua no banco, do que o contrário. Então, eu acho que quando a gente, não deixando de ser o que a gente é, mantendo os nossos, os nossos princípios, e as nossas, nossas, nossas coisas, assim, eu acho que dá para fazer de tudo, sabe? Claro, assim, é, é, alguém manda um projeto, de um negócio, eu falo, pô, o dono é bolsonarista, claro que é não, né? Obviamente, não vou fazer, mas, sei lá, é isso, o banco, patrocinando, um programa meu, pô, de repente, indústria, indústria tabagista, você faria? Indústria tabagista, por exemplo? Não, acho que não. Tá. Então, existe um limite, indústria de armas, esse tipo de coisa, não. mas, claro, mas, acho que aí, é, eu tento, tento não julgar, adoraria que não, que sabe, mas, eu acho que cada um sabe onde pega o seu, no final das contas, mas, eu, não faço algumas coisas, porque não concordo com algumas coisas, sei lá, uma vez me chamaram pra fazer uma, era uma ativação de um, de um projeto pelo Instagram, de uma empresa que já causou um desastre no lugar, e eu falei, pagando super bem, eu falei, não tenho interesse, porque, não acho que quero me ligar, uma pessoa, a um grupo que já fez uma coisa que fez, então, eu prefiro não fazer. Perfeito. Tô vendo um monte de livro aí, atrás de você, e sei que uma outra paixão sua, é a literatura, né, de brincadeira, né, da pandemia. E aí, como eu te perguntei sobre rádio, eu queria entender também sobre esse consumo, né, sobre a busca pelo conhecimento, se você acha que esse formato também mudou, porque a gente também entende que o acesso é muito fácil, mais, se eu for comparar com música, né, a gente teve um revival dos LPs, eu tenho fitinha cassete em casa, daquelas que eu fazia capinha, e eu ouço, eu adoro, eu me amarro. Agora, quando a gente fala de ter um livro, de cheirar um livro, né, de consumir conhecimento, a gente também pode falar sobre novos formatos, né, Roberta? Sem perder o velho, sem perder o antigo, claro. Eu acho, eu acho que sem perder o velho, mas é, eu agora estou com um programa de literatura também, que eu comecei na aula, porque eu sempre quis ter um programa de literatura, e foi meio assim, ah, eu quero fazer, vamos fazer, vamos fazer, vamos fazer, a gente tentou vender, não deu, falou, então vamos fazer, vamos fazer, pronto. Aí, e eu acho isso, assim, eu recebo respostas muito surpreendentes, de pessoas que estão chegando, alguns livros, porque ouviram no programa, no rádio, num caminho, indo para não sei aonde, então, eu acho que, eu acho que todo o formato, tudo que pinta, a gente tem que entrar, fazer, ocupar, colocar a literatura, colocar a música, porque sempre vai chegar em alguém, vai plantar aquela sementinha, eu sempre lembro, quando eu comecei a fazer o Cultura Livre, na Cultura M, há 14 anos, a gente tinha um chat, na época era meio tipo, nossa, um chat, um chat, um chat, mas na época, tinha que chamar o cara da internet, que descia lá, não sei se a mão, pra ligar o chat line, que era um negócio, um trabalho, tinha um garoto, de onde antes, chamado Paulo Henrique Mini, que ele era o Mini, e o Mini, ele entrava, ele entrava e falava, gente, como faz macarrão, que eu tô sozinha em casa, e a gente foi indo, bom, o Mini entrou num projeto social, de câmera, foi trabalhar em um monte de comunicador, enfim, o Mini é um baita cameraman, hoje, faz tudo, e ele começou o interesse dele todo, por causa do chat, pra conversar sobre aquilo, então, assim, é uma pessoa, é uma pessoa, mas imagina quantas pessoas, não foram impactadas, em diversos meios de comunicação, diversos lugares, por uma coisinha, então, eu acho que, tudo que a gente faz, acaba refletindo, e acaba criando, e chegando em lugares, que a gente nem imagina. Que legal, você levar a literatura pro rádio, isso é muito, muito incrível, também, trazer esse mix aí, uma nova possibilidade de consumo, né, que eu acho que é um pouco o que a gente tá falando, tá falando aqui. Rô, a gente já tá quase no finalzinho do nosso programa, mas eu queria que você contasse pra nossa audiência, como é que elas podem achar o Cultura Livre na internet, se dá pra ouvir a Rádio Dourado, se tem um link direto pro seu programa, porque, gente, é muito bom, é muito legal. Dá pra ouvir tudo, conta. Dá pra ver tudo, o Cultura Livre tá no YouTube, youtube.com.br Cultura Livre, você acha todos os programas nesses 14 anos, tem de tudo lá, tem gente criança, gente que cresceu, tem gente que tem de tudo, é muito, é muito legal de ver o YouTube, e isso é bom também, porque eu acho que tem muitos shows, que são lançados aqui em São Paulo, e que demoram pra circular, porque é difícil levar a banda inteira pra vários lugares, por causa do preço das passagens, então tem muitos shows que chegam pras pessoas pelo Cultura Livre. Então, o Cultura Livre tá disponível no YouTube, pra quem quiser, Rádio Dourado também tem podcast, dá pra ouvir online, dá pra ouvir onde você quiser, aplicativo, tem tudo isso, Clube do Livre também, e é isso, redes sociais, então a tua arroba também, que é roberta underscore Martinelli, com dois L's e I, isso, comecei a segui-la aqui, muito bom. Tá, assim que desligar eu sigo, senão vai sair a tela. Deixa eu aproveitar você aqui, deixa eu aproveitar você aqui, porque eu tô indo no Coala Festival no domingo, mas eu tenho uma pergunta muito antiga, que ninguém consegue me responder, o primeiro show vai ser do Jorge Bem, e a gente sabe que o Jorge Bem, no domingo, dia 17, e a gente sabe que o Jorge Bem não toca violão mais, ele não encosta mais no violão, ele toca guitarra, eu adoro o samba rock do Jorge Bem no violão, você sabe por que ele não toca mais violão? Ninguém consegue me responder. Ah, eu achei que você ia dizer, você não sabe também. Não, eu pergunto pra todo mundo, ninguém consegue me responder. Ele é um cara muito misterioso, por que ele não toca mais violão? Eu nunca estive perto do Jorge Bem Jor, acho que agora no Coala vai ser o mais perto que eu vou conseguir chegar, de repente, mas ele é muito misterioso, na pandemia, esse é um cara que me intrigou muito, porque ele morou no Copacabana Palace, ele tem um quarto dele, no Copacabana Palace. Ele morou só ele lá, gente, o que ele fazia sozinho no Copacabana Palace, vocês conseguem imaginar? Não. É muito louco, eu acho uma coisa... Enfim, mas estou curiosa, mas eu acho que vocês podiam trazer a Camille Viola, que ela fez um livro muito legal sobre ele, acho que talvez ela possa explicar. Quem sabe? Muito legal, Roberta. Preciso saber, eu preciso dessa resposta, gente, eu estou buscando, continuo buscando. Roberta Martinelli, foi um prazerzaço receber você aqui no Sinapse, parabéns pelo seu trabalho, eu acompanho tudo, eu ouço tudo, eu vejo tudo, sou doida por música, tenho caixinha no banheiro, na sala, todo lugar que eu vou, eu vou ligando as minhas caixinhas no Bluetooth, às vezes faz uma bagunça lá em casa, mas música é alegria, música para todos os momentos, música é... É isso aí. É alimento para a alma. Obrigada, querida, foi um prazer. Obrigada, gente, adorei participar com vocês, foi um prazer, quando quiserem, pode me chamar que eu volto. A gente adorou também, querida, você é uma simpatia, boa noite, um beijo, viu? Beijo, querida. Até domingo no Quala Fest, um beijo. Até, a gente se vê. A gente se vê lá. É isso, né? Muito legal. Música, cultura, entretenimento, reflexões, cada um faz política da sua forma, Cada um se manifesta da forma que é mais conveniente, né? Que se sente mais à vontade. O importante é se manifestar, César. Eu acho que não dá para engolir. É, concordo. O que incomoda, a gente tem que falar, a gente tem que escrever, a gente tem que cantar, a gente tem que pintar. Só não vale guardar ali. Até para não enlouquecer, né? Exatamente. Para salvar da loucura. E a conversa com ela foi tão leve, tão gostosa, ela fala muito bem. Além de toda a propriedade que ela tem, ela é extremamente eloquente. Muito boa, muito boa a entrevista. Gente, os programas são demais. Procurem aí no YouTube. Super recomendo. Olha só, vai ter palestra gratuita com a Monja Coen. Como vencer a ansiedade e o estresse, com moderação de Eduardo Moreira. Tudo a ver com o que a gente está falando aqui, né? É, exato. Então, assim, dicas da Monja Coen. Aí, olha, vai ser no dia 28 de setembro, às 8 horas da noite, e você se inscreve no icl.com.br barra sinapse, icl.com.br barra sinapse, no dia 28 de setembro, às 8 horas da noite. Lembrando que amanhã a programação começa às 7 horas da manhã, com o Desperta. E amanhã tem ICL Notícias, primeira edição com ele. É, amanhã estou eu, Vivi, Deluca, é isso aí. Então, depois, do Desperta, tem ICL Notícias, primeira edição, mas aí à noite você está aqui, né? Amanhã eu estou aqui. Então, 7 e meia da noite, tem sinapse ICL, com César Calejão. E essa que você fala. Opa! Beijo para todo mundo, espero que vocês tenham gostado do papo gostoso de hoje, e amanhã tem mais. Valeu, boa noite. Boa noite. Fiquem bem. Confira a programação desta quinta-feira do Instituto Conhecimento Liberta. Sete da manhã, Desperta ICL. Oito da manhã, ICL Notícias, primeira edição. Dez e meia, em detalhes. Onze horas, ICL Mercado e Investimentos. Uma da tarde, como montar bancos comunitários com o professor Hamilton Rocha e adolescentes e crianças online. Como formá-los para o amanhã, com Nara Helena. Às três da tarde, megacidades e espaço no mundo contemporâneo, com Jorge Mário Haurig. Às cinco da tarde, Espanhol Módulo 5, com Pilar Monteiro. Seis da tarde, ICL Notícias, segunda edição. E aula interativa de inglês, B1, com Andréa Cipoli. E às sete e meia da noite, Sinapse ICL. Para saber mais, acesse icl.com.br Estresse, ansiedade, todo mundo, em menor ou maior grau, tem esse problema. Aí você já deve ter ouvido aquela história. Ah, você tem que ser mais zen. Que tal, então, chamar uma das maiores lideranças zen budistas que vive no Brasil, Monja Coin, para conversar sobre esse tema. No dia 28 de setembro, uma quinta-feira, às oito horas da noite, Monja Coin vai nos dar uma palestra sobre como vencer o estresse e a ansiedade. Uma palestra gratuita e aberta. E para você participar, é só clicar no link aqui em cima ou aqui embaixo. É muito rápido. Em poucos segundos, você vai estar inscrito. Chame seus amigos e amigas para participar também. Ninguém pode perder essa. Olá, meu nome é Pilar Monteiro. Eu sou a professora de espanhol aqui do Instituto Conhecimento Liberta. e vim te convidar a fazer o curso de espanhol este idioma que é considerado um idioma romântico no mundo ocidental. Você sabia que o espanhol é falado em 21 países? Você sabia que é um dos seis idiomas das Nações Unidas e que é o idioma oficial na União Europeia e na União Africana e que nos Estados Unidos ele cresce a cada dia? Para nós, brasileiros, ele é um idioma muito importante para o nosso desenvolvimento profissional porque estamos situados geograficamente em torno de vários países de fala espanhola e também pelo crescimento comercial que temos com todos eles. O curso de espanhol e mais 200 cursos do Instituto Conhecimento Liberta esperam por você. Te vejo lá! Legenda Adriana Zanotto